Beleza galera, Sidney Santos aí mais uma vez fazendo vídeo pro canal do Youtube Profissão Operador de Empilhadeira Tamo junto, beleza? Já quero agradecer a vocês que se inscreveram aí nos últimos dias Muitas pessoas vêm se inscrevendo E hoje eu vou falar sobre isso, né? Sobre o canal, falar um pouco sobre o canal, o que que eu faço O porquê que eu faço, qual o intuito Todo mundo já sabe que é trocar ideias e trocar informações Mas tem algo a mais, né? Que eu vou compartilhar com vocês agora Beleza? Bom, eu acho assim, eu trabalho já com empilhadeira desde 2006, né? Eu fiz o curso em 2005 E eu acho uma tristeza uma pessoa fazer aquilo que não gosta Acho uma perda de tempo Fazer só pelo dinheiro, né? Então tem que ter o dinheiro sim, é lógico, é óbvio Mas você fazer aquilo que você gosta Você falar aquilo que você gosta Eu acho que te traz uma experiência melhor de vida Traz uma, sei lá, eu não sei nem explicar A gente fazer o que a gente gosta É como se fosse um jogador de futebol Que ama o que faz Um cantor que ama o que faz E eu me sinto isso assim na empilhadeira Beleza? Só pra poder compartilhar com vocês E o canal eu resolvi fazer Porque eu sei que tem muitas pessoas Que tem dúvidas da profissão Como que funciona Como que é O que é uma empilhadeira E o pouco de experiência que eu tive na vida Trabalhando em algumas empresas Eu tento compartilhar, né? Eu tento compartilhar Compartilhar com o que eu falo É aprender, ensinar É... Trocar ideias, né? Como eu sempre falo Trocar ideias, trocar informações Então esse é o intuito do canal As pessoas às vezes me falam Você tem um canal no YouTube? Nossa, que legal É monetizado Tem quantas pessoas? Como que faz pra ganhar dinheiro? Eu não sei direito Então eu não manjo muito de YouTube Até que eu faço os vídeos simples Aqui na cozinha de casa mesmo, né? Não tenho câmeras especiais Eu não manjo muito de monetização É... De edição, né? Editar, enfim Então o intuito claramente é esse Trocar ideias Trocar informações E... E se possível ajudar Nunca atrapalhar Beleza? É... Só uma declaração rápida minha aí Eu fiz o curso em 2005 Quando eu fiz o meu curso O meu instrutor de empilhadeira Que deu o curso na época Ele falou assim Ah, você é um rapaz muito nervoso Né? Você não vai conseguir ser Um operador de empilhadeira É... Eu não vou tirar o certificado Eu não vou, assim Como que ele falou na época Eu não quero ser... É... Sei lá Testemunha De algum acidente Que pode acontecer com você Eu não quero... É ser responsabilizado É responsabilizado por isso Então ele não me deu o certificado E ele me falou ali na minha cara Você não vai ser um operador Infelizmente Eu conheço quando a pessoa É um operador de empilhadeira De ver Então essas palavras Que ele me falou Me fez me sentir mais forte Né? Me fez me sentir... Assim... Correr atrás do que é aquilo Que eu queria E hoje eu trabalhei Já trabalhei em várias multinacionais Né? É... Eu... Isso aí eu me sinto orgulhoso Né? Por tudo aquilo que eu consegui Lógico Não é uma coisa difícil Não é uma faculdade Que você fez Não é uma medicina Mas é equivalente A sensação de você conseguir Fazer algo na sua vida É equivalente Então hoje eu falo com orgulho Assim Eu tenho um canal no YouTube Né? Eu sou operador de empilhadeira Já trabalhei em várias multinacionais Né? Já derrubei paletes Já briguei em empresa Já... É... Saí de uma empresa Fui pra outra Já pedi a conta Já pedi pra sair Já fiz várias coisas Né? Mas assim Sempre na mesma área Que é o empilhadeira É o que eu gosto de fazer Então Falo com muito orgulho Que hoje eu sou instrutor Também Fiz o curso de instrutor Eu fiz o curso de técnico de segurança Não sei nada Beleza? Sei quase nada Mas eu falo com muito orgulho E falo também do meu canal Com muito orgulho Então Pra você que quer um bom canal Quer se inscrever Quer trocar ideias Quer trocar informações Né? Esse aí é o canal Profissão Operador de Empilhadeira Muito obrigado você Mais uma vez Que esteve comigo até aqui Né? Por permitir eu compartilhar Com vocês essas informações E tamo junto Beleza? Divulga aí pra todos os seus amigos E a nós galera Falou Um grande abraço Tchau